Abertura 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 Obrigado. 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 Net Shoes. Patrocinador oficial da TV N Sports. Obrigado. 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 Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! 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 Boa noite. 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 Vamos lá. 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado. 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 Boa, Boa. Obrigado. 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 Abre! 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 Para! Abre! Abre! Obrigado. 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 Obrigado.